A Camila e a Natália, Camila e Natália na Loucofotos, vamos ver então Olha só, coisa linda, são irmãs, não é certo? É, irmã sim Daqui a pouco a Família Beleza tá comemorando o aniversário Quem será que tá aniversariando da Família Beleza, hein? Daqui a pouquinho, depois da Camila e Natália, vem a Edna Mariá do povoado Cacimba Velha Cadê a Edna do Cacimba Velha? Edna, aquele abraço, Cacimba Velha só mora gente bacana, gente boa Inclusive a galera aí do seu Marcos, do Marquinha aí Da Cacimba Velha, um abraço pra todos Edna, Maria, tem o Francisco e a Maria Cecília lá de Campo Maior Olha aí que coisa linda e maravilhosa essa menina Grande abraço, Maria Cecília e o Francisco também João Miguel, tá com o João Miguel no ar João Miguel Bilu Bilu Teteia, família linda e maravilhosa E na expectativa, surgindo o menino Acorda, acorda, tu tá na TV, João Miguel? Kaique e o Antônio do Deus Quer Kaique e o Antônio do Deus Quer, aquele abraço pra vocês Depois do Kaique lá do Deus Quer e o Antônio Vem a Sofia, cadê a Sofia? Sofia linda, alô Sofia, aquele abraço Depois da Sofia vem a Tainara e a Francisca Tainara e Francisca, lindas, olha aí Lindas garotas aqui no Cidade Viva Cadê o João? Bota o João no ar Ó, o João tá comendo o quê? O João tá se alimentando de quê, minha gente? É esse que eu quero que eu pergunte, é? Olha, o João mandou a foto, ele pediu pra eu perguntar João, o que é que tu vai comer hoje, João? Dessa largura é bem pouquinho, porque ele não compra coisa nenhuma Não tem amargo em ré, hein? Ei, João, liga pra gente depois pra falar pessoalmente Ao vivo aqui no Cidade Viva, tá bom? Grande abraço, João Parabéns pra você, nesta data querida Para a Brisa Boaventura Cadê a Brisa Boaventura? Olha aí, Brisa Boaventura Que coisa linda Valeu, Brisa Boaventura Aquele abraço, feliz aniversário Di Oliver, também tá aniversariando hoje Cadê o Di Oliver? Valeu, Di Oliver Feliz aniversário, muitos anos de vida Hoje tem festa, tem pagode aí com o Di Oliver O Júlio Duarte, cadê o Júlio Duarte? Júlio Duarte no Rio de Janeiro, é aqui dali, é? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, é? E ele tá lá, o Júlio Duarte Truando no mundo Parabéns, Júlio Duarte Tássia Araújo Organizadora do Parada de Cinema Teve aqui hoje Falando com a gente ao vivíssimo Vem até os parabéns pra ela Feliz aniversário E hoje tem festa, vai ser almoço Porque no jantar ela tá lá na mostra de cinema, né? Vai ser um almoço Parabéns também pra você nesta data querida Para a Elvira, beleza? Olha a Elvira, beleza aí Com a dona Termude, seu Vicente Lá atrás tá quem, minha gente? Tá a Elvira É, mais adiante tá o Jorge É a Elvira ali? É a Elvira Bota lá, mas outra É a Lívia também Também tem a Lívia ali Mostra outra aí Aniversário da Elvira, beleza? Não, não é a Elvira Feliz aniversário Olha aí a Lívia A esposa do Edson O campo maior, minha filha, a Lívia Olha aí todo mundo Já passou isso daí Valeu! Agora a dona Elvira é o seguinte Tem que religar pra senhora Que senhora tirou o telefone do gancho Tchau!